A LENDA FALA DA FORÇA MAIS PODEROSA NA TERRA As lendárias areias do tempo Elas estão escondidas dentro de uma adaga sagrada Há homens que juraram protegê-la Homens que fariam de tudo para possuí-la E homens cujo destino está ligado a ela Liberando a areia, volta no tempo E só o portador da adaga sabe o que aconteceu A adaga pode destruir a humanidade Só você pode impedir esse armagedom Você gosta de me dizer o que eu devo fazer, não é? Um príncipe tão nobre Deixando de ajudar uma linda jovem Quem disse que você é linda? Então por que você não tira os olhos de mim? Ah, você é... 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 E aí A CIDADE NO BRASIL